Aqui da loja Marçon Lari Construção, na cidade de Amparo, olha tem mais uma loja super bonita em Serra Negra, grande, gente linda e um em socorro também porque a Marçon tá nessas três cidades e vende pro estado inteiro também pela internet que é bacana comprar. Mas a gente tá aqui na loja de Amparo pra fazer o sorteio que a gente prometeu, lembra da promoção do Dia dos Pais, valendo dois aspiradores de pó e água pra carro, portátil, gente, Black & Decker, duas furadeiras Skill e também uma parafusadeira, um kit super bacana que olha, eu queria ter em casa, viu? Se eu fosse você eu torci aí porque o seu nome pode ser aí um dos ganhadores, né? Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Vânia. Ele que é gerente aqui de marketing da Marçon, né? Esse moço bonito que faz todas as campanhas, que bacana, junto com a Dani, um beijão pra Dani, viu? Muito bem, a Marçon mais uma vez, né? Um festival bacana, tamo encerrando hoje. A promoção foi uma maravilha, ó, a gente em parceria com a PTV, tivemos mais de 27 cidades participantes e agora é a hora de presentear os pais aí de quem ligou. São 167 pessoas inscritas, posso pegar a furadeira? Pode. São duas furadeiras Skill, bacana, né? Já pensou? Será que é você que vai ganhar essa furadeira? Vem comigo, vem comigo, olha, eu vou até levar a furadeira pra mostrar pra pessoa, viu? Deixa eu ver quem tá aqui no caixa da Marçon Lari Construção. Bom dia! Bom dia. Tudo jóia? Bem, agradeço. Como é seu nome? Roberto. Você é cliente de Marçon? Sim, sou cliente de Marçon. Vamos ver quem vai ganhar saindo das suas mãos. Essa furadeira Skill, bacana, vamos lá? Vem cá. Aí, escolhe um número pra gente. O Roberto vai escolher um número, vem a Ricardo pertinho de mim aqui. Número 120, quem é? Lídia Freire da Selva, da Cidade de Amparo. Olha o número 120. Vou aproveitar o seu Roberto aqui, vamos pra segunda furadeira. Aproveitar que o senhor tá aqui, né? Disponível pra gente, mexe bem aí. E 121, assim? Não acredito, 121. Na sequência 121 é Camila Pereira, também da Cidade de Amparo. Tá na hora de sortear agora os dois aspiradores de pó. Vem comigo, gente, vem comigo, vamos ver. Oi, moço, tudo bem com você? Você me ajuda a sortear? Como é seu nome? Rodrigo. Mexe bem e escolhe um número, me ajuda aqui, segura aqui, Lúcio, ó. 35. Número 35. Patrícia da Silva, de Serra Negra. Vamos para o próximo, ainda valendo um. Aspirador de pó, venha pra cá, escolhe aqui. 92. 92. Olha aqui, ó, 92. Marta Lima Malakias, da Cidade de Atibaia. Olha que legal, Atibaia participando conosco também. E agora chegou a hora da parafusadeira Dewalt, num kit super bacana com várias ponteiras. É bom demais ter em casa, né? Ótimo. Você, Xingu, vai fazer o sorteio do último. Mexe esse negócio aí, mexe, mexe mais. Tem que mexer bastante, porque é o último, né, Xingu? Xingu, bacana. Vamos lá. Quem será, hein? Eu te ajudo a abrir aqui. Número? Tira o dedinho da frente, Xingu. 124, Xingu. Fica aqui comigo. Ricardo, 124, quem é? 124 é Joel Barbosa da Silva, da Cidade de Amparo. Muito bacana essa promoção. Mas se você perdeu esse festival, dá tempo ainda. O preço é bom, o parcelamento é fantástico. Tem cartão Marçom para você fazer. Compra até em seis vezes no cartão, né? Dependendo da compra, dá para fazer até em dez vezes. No cartão Marçom? No cartão Marçom, exatamente. Vem para cá que a solução a gente tem. Então, você já sabe, vem para Marçom. Obrigada, Xingu. Obrigada, equipe do APTV. Obrigada, Ricardo. Depois do intervalo, a gente volta com mais APTV na telinha. Não me abandone, não saia. Eu volto já. Não me abandone, não saia.